O Espírito Santo Minhas mãos não são mais minhas, são Tuas, Senhor. Em Tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Ouça minhas mãos pra abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as Tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cancha. 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 E quem tá aqui pra adorar, levante a mão mais nada. Os teus pés não são mais teus pés, são os teus, Senhor. Ao teu querer, eu os entrego como um veículo, Senhor. Ouça os teus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os teus pés e leva a paz e volta ao aflito coração. Se os teus pés te servem, busque a mim. Usa-me, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Levante a sua mão e diga alguma coisa pra Deus nessa noite. Se você crê. Se você quer que Ele te use. O Espírito Santo, Deus, tá falando contigo aí. Oh, aleluia! Minha voz não é só minha, é Tua, Senhor. Eu a usarei em Tua casa, em Teu louvor. Segura as canchas. Encha-me, eis-me, encha-me a boca e falarei de Ti. Por onde eu andar? E usa-me, usa-me, Senhor Se a minha voz te serve, usa-me Mais alto E usa-me, usa-me, Senhor Se te serve a minha vida, este é a mim Meu querido irmão, imagine as suas mãos sem domínio Imagine as suas mãos sem controle Os seus pés serão apressados para derramar sangue de alguém As suas mãos poderão acusar alguém E a tua voz serão usada como instrumento Para adoração daquele que não foi feito para adoração Mas se você entregar tudo que é seu na mão do Senhor Não serão apenas usados os teus pés e as suas mãos A tua voz será a própria voz de Deus para abençoar alguém As suas mãos serão as mãos de Deus Se você quer ser usado como eu Nós vamos te amar a Deus e cante comigo bem alto Cante mais alto que você puder Cante 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 Aleluia! Hoje eu descobri que sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz sudetado Eu que era lindo e se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta o que é meu Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Música Deus, hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Música Deus não desista de mim Me ajuda, me ajuda a ser melhor Me ajuda, me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Música Música Não me deixe só Música Não me deixe só Quero ser melhor que antes Música 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 Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Música 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 Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor Que antes Hoje eu descobri E sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha O que sobrou de mim E eu sei que o comado Outra vez fui eu Fiz tudo errado Eu que era lindo Se perdeu Me ajuda Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Eu sei que o teu amor Eu sei que o teu amor Eu sei que o teu amor Eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim Me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda Deus me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Antes, não me deixe só, quero ser melhor que antes, eu quero ser, quero ser melhor que antes, eu 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 quero ser melhor que Eu sou filho de um amor frustrado, de um sonho despedaçado, mas que culpa tenho eu, eu não pedi pra nascer. Eu não sei quem sou, nem pra onde vou, eu mostro o que vou fazer. Menino de rua, eu moro na rua, hoje eu roubei pra comer. É moço, os seus filhos são diferentes de mim, eu sei, porque tem casa, escola e comida, e vão no chão, pra num parque, pra se divertir. A minha cama é de jornais, e o meu lençol é um papelão, e o viaduto, é aonde vou dormir. Ei moço, eu também já tive um lar, mas papai nos deixou por alguém, e minha mãe me abandonou aqui, não sei se por vingança a ele, ou não pôde me criar. E eu vou sobrevivendo de migalhas, e de trocados aqui, neste sinaleiro. Ninguém me entende, ninguém me atende, ei moço, eu também sonho. Sou um joão, ninguém, eu sou um ninguém, no filme, eu vi esta cena. Música Hum, ei moço, e essa minha história, todo dia se repete, é fome, frio e calor, e muita solidão. Amigos, ah, eu não tenho amigos, só o Bob, ele é legal, mas ontem ele me bateu, porque eu não quis usar droga. Música Ei moço, o sinal vai se abrir, mas antes que abra, deixa eu lhe perguntar, o senhor pode me ajudar? Música Ei moço, baixa o vidro moço, volte moço, eu não terminei. Música Tá faltando amor, tá sobrando ódio, em moço, eu não terminei. Música Música Um menino de rua, eu moro na rua, ei moço, hoje eu chorei. Música Ei moço, volte moço, vem me ajudar. Música 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 Não adianta gritar, ele já foi, alguém me diz, oh Deus, eu sou tão pequeno pra entender tudo isso. Música Será que existe alguém, que possa me ajudar, me ajudar, me ajudar. Música Música Hoje eu descobri, que sem o teu amor, eu morreria, hoje mesmo. Música Então eu vim aqui, trazendo os meus pedaços, olha o que sobrou de mim. Música Eu sei que o gol mar, outra vez fui eu. Música 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 Eu que era lindo, que se perdeu, me ajuda outra vez, Senhor, me dá de volta o que era meu. Música 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 Quero ser melhor do que antes, me ajuda, me ajuda Deus, me dê mais uma chance. Música 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 Quero ser melhor do que antes, quero ser melhor do que antes. Música Música Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. Música 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 Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só, Música Deus não desista de mim, me ajuda a ser melhor, me ajuda, me ajuda Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes, me ajuda, me ajuda Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Antes, eu quero ser, quero ser melhor que antes. Mas eis aqui um Deus que te compreende e deu a vida por você. Eis um protegido pelas minhas mãos, e ninguém toca em você. Estou mudando agora esta situação, que eu amo e guardo não pode morrer. Promessas que eu te fiz, não me esqueci. Sou fiel e cumpro o que prometi. Não se desesperes, mas espera em paz. Filho, estou sempre junto a ti. Quando você chora, me toca profundo. Filho, estou sempre. És um protegido pelas minhas mãos E ninguém toca em você Estou mudando agora esta situação Quem eu ama e guarda não pode morrer És um protegido pelas minhas mãos E ninguém toca em você Estou mudando agora esta situação Pois quem eu ama e guarda não pode morrer E ninguém toca em você Há doze anos essa mulher sofria Uma enfermidade, uma hemorragia Doze anos neste sofrimento que parecia Não chegar ao fim E se sentindo tão debilitada Naquele quarto quente e isolada Pois todos os seus bens já tinha gastado E esse mal cada vez pior Mas ouviu falar que o meigo nazareno O santo nazareno Por ali ia passar Se então somente tocar Na orla do seu vestido Curada vou ficar E se esforça com os pés no chão E lá vem ela em sua direção Mas terça com os pés no chão E ela tocou 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 Ela tocou Ficou curada no momento em que ela tocou E ele está aqui Está passando aqui Veio por você Toque nele e veja O que ele vai fazer Vai tocar em você Abençoar você Vai curar você Toque nele e o milagre Vai acontecer Toque nele Estrena, não toque nele Ele está passando aqui Toque nele Estrena, não toque nele Olha ele ali Parou 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 Jesus parou Ele parou O homem do milagre parou Então pergunta quem me tocou E um discípulo logo replicou A multidão é grande Quando perguntas quem te tocou Mas eu sei que alguém me tocou Diferente alguém me tocou Porque de mim saiu vir nude e quero saber Quem me tocou Quem me tocou Quem me tocou Quem me tocou O mestre falou Se fez silêncio Ela se aproximou Criou coragem Quem me tocou E então lhe falou Fui eu senhor Fui eu Quem me tocou Fui eu senhor Quem me tocou Fui eu senhor Que te tocou E ele falou Ou se ele falou Ou se ele falou A tua fé te salvou E ele está aqui Está passando aqui Veio por você Toque nele e veja O que ele vai fazer O que ele vai fazer Vai tocar em você Abençoar você Vai curar você Toque nele e o milagre Vai acontecer Toque nele Estenda a maldade nele Ele está passando aqui Toque nele Estenda a maldade nele Oh Doque nele Olhae Orle Fui Feliz Ah 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 Amém. Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagar na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Herança em calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte e cega, hoje sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Minha vida e a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagar na escuridão Minha alma vagar na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Herança em calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte e cega, hoje sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Herança em calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte e cega, hoje sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Você sobore A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minhas mãos não são mais minhas, são Tuas, Senhor. Em Tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Ouça minhas mãos pra abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as Tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante. Usa-me. Cante. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos Te servem, usa-me. É. Usa-me, usa-me, Senhor. Se Te serve a minha vida, escreva-me. E quem tá aqui pra adorar, levante a mão, mas... Os Teus pés não são mais Teus pés. São os Teus, Senhor. São os Teus, Senhor. Ao Teu querer, eu os entrego como um veículo. Senhor. Senhor. Ouça nos Teus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os Teus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. Eu quero que você cantar. Usa-me. Ah, Senhor. Usa-me, Senhor. Se os Teus pés. Se os Teus pés Te servem, usa-me. Você. Usa-me. Usa-me, Senhor. Se Te serve a minha vida, eis-me aqui. Levante a sua mão e diga alguma coisa pra Deus nessa noite. Se você crê. Se você quer que Ele te use. O Espírito Santo Deus tá falando contigo, hein? Oh, aleluia! Minha voz não é só minha, é Tua, Senhor. Eu a usarei em Tua casa, em Teu louvor. Se coragem, cancha. Ouça-me minha voz, e eu te ensinarei As nações de adorar Deixe a minha boca e falarei de ti Por onde eu andar E ouça-me, ouça-me, Senhor Se a minha voz te serve, usa-me Mais alto Se a minha voz te serve, usa-me, Senhor Se te serve a minha vida, este a mim Meu querido irmão, imagine as suas mãos sem domínio Imagine as suas mãos sem controle Os seus pés serão apressados para derramar a sangue de alguém As suas mãos poderão acusar alguém E a tua voz será usada como instrumento para adoração daquele que não foi feito para adoração Mas se você entregar tudo que é seu na mão do Senhor Não serão apenas usados os teus pés e as suas mãos A tua voz será a própria voz de Deus para adoração alguém As suas mãos serão as mãos de Deus Se você quer ser usado como eu Nós vamos te amar a Deus e cante comigo bem alto Cante mais alto Cante mais alto que você puder Cantosa, a minha voz thaniguaço emm te amadação Se te serve a minha vida, este a mim Ele este a mim Oh, discurmaication Eu adoro o Senhor, eu adoro o Senhor porque liberai Aleluia Hoje eu descobri que sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui, trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim E eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz o dedado Eu que era lindo e se perdeu Me ajuda outra vez, Senhor Me dá de volta o que é meu Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me dê mais uma chance Deus, hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim? Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Que antes Eu quero ser Quero ser melhor Que antes Eu quero ser melhor Hoje eu descobri Que sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Fiz tudo Fiz tudo errado Eu que era lindo Se perdeu Me ajuda Me ajuda outra vez Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Deus Deus hoje Hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe mais uma chance Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Quando eu deixe mais uma chance Quando eu deixe mais uma chance Minhas mãos Não são mais minhas São tuas, Senhor São tuas, Senhor E muda Hoje é a história de um milagre Não me deixe mais uma chance Faça as minhas mãos Se te servem Se te servem Usa-me Usa-me E quem tá aqui pra adorar Levante a mão Não me deixe mais uma chance Não me deixe mais um milagre Ao teu querer Eu os entrego Como um veículo Senhor Ouça nos meus pés E vai buscar de volta Aquele que caiu Vai com os meus pés Vai com os meus pés E leva a paz E volta Ao aflito O coração Eu quero que você Canta Usa-me A senhora Usa-me Se os meus pés Se os meus pés Se servem Busca-me Você Usa-me Usa-me Senhor Se te servem A minha vida Eis-me aqui Levante a sua mão Diga alguma coisa pra Deus Nessa noite Se você crer Se você quer que Ele te use O Espírito Santo O Espírito Santo Senhor Eu a usarei Em tua casa Em teu louvor Segura as cancha Ouça-me a minha voz E eu ensinarei As nações de adorar Deixe-me a minha boca E falarei Por onde eu andar Aí você ganha E usa-me Ouça-me Ouça-me Senhor Se a minha voz Te serve Usa-me Mais alto Ouça-me Mais alto Ouça-me Senhor Se te serve A minha vida Eis-me aqui Meu querido irmão Imagina as suas mãos Sem domínio Imagina as suas mãos Sem controle Os seus pés Serão apressados Para derramar A sangue de alguém As suas mãos Poderão acusar alguém E a tua voz Serão usadas Como instrumento Para a adoração Daquele que não foi Feito para a adoração Mas se você Entrega tudo Que é seu Na mão do Senhor Não serão apenas Usar os teus pés Nas tuas mãos A tua voz Será a própria voz De Deus Para abençoar alguém As suas mãos Serão as mãos De Deus Se você quer ser usado Como eu Nós vamos te amar a Deus E cante comigo Bem alto Cante mais alto Que você poder Busca-me Cante Ouça-me Senhor Se as minhas mãos Se servem Usa-me Mais alto Aham Usa-me Usa-me Senhor Se te serve a minha vida Eis pra mim Oh Oh Adore o Senhor Adore o Senhor Porque ele merece Aleluia Aho O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Hoje eu descobri, que sem o teu amor, eu morreria, hoje mesmo. Então eu vim aqui, trazendo os meus pedaços, olha, o que sobrou de mim. E eu sei que o culpado, outra vez fui eu, fiz o detalhe, eu que era lindo e se perdeu. Me ajuda, outra vez, Senhor, me dá de volta o que é meu. Me ajuda, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Me ajuda, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim, se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar. Deixa eu me derramar. E tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, Deus, não desista de mim. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, não desista de mim. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Eu 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 quero ser melhor que antes. Hoje eu descobri Que sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim E eu sei que o culpado Outra vez foi eu Fiz-se um derrado Eu que era lindo Se perdeu Me ajuda outra vez, Senhor Me dá de volta O que era meu Me ajuda Me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda, Deus Me ajuda Me da uma chance Me de mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor E a ti Música Deus, hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais Uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor Que antes Quero ser melhor Moço Compobre sua atenção, por favor Hoje eu não vou querer um trocado, não se preocupe Também não vou me roubar Moço Hoje eu preciso que alguém me escute, por favor Deixa eu desabafar Moço Eu não sou um trombadinho, um futuro alcoólatrabo Ou mesmo um bandido Isso eu não quero, sei Eu sou filho de um amor frustrado, de um sonho despedaçado Mas que culpa tenho eu, eu não pedi pra nascer Eu não sei quem sou Nem pra onde vou Ei moço Ei moço O que vou fazer Menino de rua Eu moro na rua Hoje eu roubei pra comer É moço Os seus filhos são diferentes de mim, eu sei Porque tem casa, escola e comida E vão no shopping, num parque Pra se divertir Pra se divertir A minha cama é de jornais, o meu lençol é um papelão E o viaduto é aonde vou dormir Ei moço Eu também já tive um lar, mas papai nos deixou por alguém E minha mãe me abandonou aqui Não sei se por vingança a ele Eu não pude me criar E eu vou sobrevivendo de migalhas e de trocados aqui Mesticina leio Ninguém me entende Ninguém me atende Ei moço Eu também sou Sou um jovem Ninguém Eu sou um ninguém No filme Eu vi esta cena Não sei se por vingança Não sei se por vingança Não sei se por vingança Ei moço O sinal vai se abrir Mas antes que abra Deixa eu lhe perguntar O senhor pode me ajudar Ei moço Eu não terminei Eu não terminei Não sei se por vingança Não sei se por vingança Que possa me ajudar Me ajudar Me ajudar Me ajudar Não sei se por vingança 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 Eu sei se por vingança Não sei se por vingança Outra vez Não sei se por vingança Não sei se por vingança Não sei se por vingança Quero ser melhor Que antes Me ajudar Me ajudar Me ajudar Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Deus, hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor Quero ser melhor que antes Eu quero ser melhor que antes Eu quero ser melhor que antes Vejo dentro do seu coração Sei o que se passa com você Eu sou o Deus da tua salvação Quem não se esquece de você Chorando você diz que ninguém te entende Que estás ferido e vai morrer Mas eis aqui um Deus que te compreende E deu a vida por você És um protegido pelas minhas mãos E ninguém toca em você Estou mudando agora essa situação Quem eu amo e guardo não pode morrer Eu sou o Deus da tua salvação Promessas que eu te fiz não me esqueci Sou fiel e cumpro o que prometi Não se desesperes mas espera em paz Filho estou sempre junto a ti Quando você chora me toca profundo Mas já é hora de sorrir Por você eu tenho o amor maior do mundo E é por isso que eu estou aqui Eu sou protegido pelas minhas mãos E ninguém toca em você Estou mudando agora essa situação Quem eu amo e guardo não pode morrer Quem eu amo e guardo não pode morrer Estou mudando agora essa situação Pois quem eu amo e guardo não pode morrer E onde eu amo e guarde o bem Estou mudando agora essa situação Há doze anos essa mulher sofria Uma enfermidade, uma hemorragia Doze anos neste sofrimento que parecia Não chegar ao fim E se sentindo tão debilitada Naquele quarto quente, isolada Pois todos os seus bens já tinha gastado E esse mal cada vez pior Mas ouve falar que o meigo nazareno O santo nazareno Por ali ia passar Se tão somente tocar Na orla do seu vestido Curada vou ficar E se esforça põe os pés no chão E lá vem ela em sua direção Na esperança de ser curada Rompe a multidão E ela tocou Oh, 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 ela tocou 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 Oh, 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 ela tocou Ficou curada no momento em que ela tocou E ele está aqui Está passando aqui Veio por você Toque nele e veja O que ele vai fazer Vai tocar em você Abençoa você Vai curar você Vai curar você Toque nele e o milagre Vai acontecer Toque nele Estenda a mão Toque nele Ele está passando aqui Toque nele Estenda a mão Toque nele Olha ele aí Parou Parou Jesus parou Oh, 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 ele parou O homem do milagre parou Então pergunta quem me tocou E um discípulo logo replicou A multidão é grande Quando perguntas quem te tocou Mas eu sei que alguém me tocou Diferente alguém me tocou Porque de mim saiu virtude E quero saber Quem me tocou Quem me tocou Oh, oh, quem me tocou O mestre falou O mestre falou Se fez silêncio Ela se aproximou Criou coragem E então lhe falou Fui eu, senhor Fui eu, senhor Fui eu Quem te tocou Fui eu, senhor Fui eu, senhor Fui eu, senhor Quem te tocou E ele falou, ou se ele falou, a tua fé te salvou E ele está aqui, está passando aqui, veio com você Toque nele e veja, o que ele vai fazer Vai tocar em você, vai destruar você, vai curar você Toque nele e o milagre vai acontecer Toque nele, estenda a mão, toque nele, ele está passando aqui Toque nele, estenda a mão, toque nele, olha ele aí Toque nele, estenda a mão, toque nele, ele está passando aqui Toque nele, estenda a mão, toque nele, olha ele aí Toque nele, estenda a mão, toque nele, olha ele aí Toque nele, estenda a mão, toque nele, olha ele aí Toque nele, olha ele aí Eu andei sem destino E não perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagar na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo que voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagar na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Acordei de um pesadelo que voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Amém. 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 Levante a mão assim porque o Espírito Santo está procurando alguém que queira. Aleluia. Levante a mão mais alto, mais alto. Amém. Amém. Minhas mãos não são mais minhas, são Tuas, Senhor. Amém. Em Tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos pra abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as Tuas mãos e muda. Hoje é a história de alguém. Cante. Usa-me. Cante. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. É. Usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, escreva-me. E quem tá aqui pra adorar, levante a mão mais alto. Os teus pés não são mais Teus pés, são os Teus, Senhor. Ao Teu querer, eu nos entrego como um veículo. Senhor! Vamos A. Vamos A. Aquele que caiu. Vai com os teus pés e leva a paz de volta Ao aflito do coração Se os teus pés te servem, busca a mim Usa-me, usa-me, Senhor Se te serve a minha vida, eis-me a mim Levante a sua mão e diga alguma coisa pra Deus nessa noite Se você crer Se você quer que Ele te use O Espírito Santo, Deus, tá falando contigo, hein? Oh, aleluia! Minha voz não é só minha É Tua, Senhor Eu a usarei em Tua casa Em Teu louvor Onde a minha voz e eu ensinarei As nações de adorar Encha-me a boca e falarei de Ti Por onde eu andar E usa-me, usa-me, Senhor Se a minha voz te serve, usa-me Mais alto Mais alto Todos a mim, Senhor Se te serve a minha vida, eis-me a mim Meu querido irmão, imagine as suas mãos sem domínio Imagine as suas mãos sem controle Os seus pés serão apressados para derramar a sangue de alguém As suas mãos poderão acusar alguém E a Tua voz será usada como instrumento Para a adoração daquele que não foi feito para a adoração Mas se você entregar tudo que é seu na mão do Senhor Não serão apenas usados os teus pés, as tuas mãos A Tua voz será a própria voz de Deus para abençoar alguém As suas mãos serão as mãos de Deus Se você quer ser usado como eu Nós vamos te amar a Deus e cante comigo bem alto Cante mais alto que você puder Cante Cante Se as minhas mãos se servem, usa-me Mais alto Aham Usa-me Usa-me, Senhor Se te serve a minha vida, eis-me a mim Oh, bicho do céu Adore o Senhor, adore o Senhor, porque libera ele Aleluia A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim A Tua voz será a minha vida, eis-me a mim Hoje eu descobri, que sem o teu amor, eu morreria hoje mesmo. Então, eu vim aqui, trazendo os meus pedaços, olha o que sobrou de mim. E eu sei que o golmado, outra vez fui eu, fiz o detalhe, eu que era lindo, se perdeu. Me ajuda, outra vez, Senhor, me dá de volta o que é meu. Me ajuda, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Me ajuda, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar, e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, Deus, me ajuda, Deus. Deus, não desista de mim. Me ajuda, Deus, me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, não me deixe só. Não me deixe só, quero ser melhor que antes. Não me deixe só, Deus, Deus, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor Que antes Eu quero ser Quero ser melhor Eu quero ser Hoje eu descobri Olha o que sobrou de mim Eu sei que o gol Me ajuda Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Eu sei que o gol Eu descobri Eu sei que o gol Eu sei que o gol Eu sei que o gol Me dê mais Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Eu sei que o gol 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 Hoje Eu sei que o gol Te as perguntas Isso eu não quero, eu sei Eu sou filho de um amor frustrado, de um sonho despedaçado Mas que culpa tenho eu, eu não pedi pra nascer Eu não sei quem sou, nem pra onde vou Ei moço, o que vou fazer? Menino de rua, eu moro na rua Hoje eu roubei pra comer É moço, os seus filhos são diferentes de mim, eu sei Porque tem casa, escola e comida E vão no chão, pra num parque Pra se divertir A minha cama é de jornais e o meu lençol é um papelão E o viaduto é aonde vou dormir Ei moço, eu também já tive um lar Mas papai nos deixou por alguém E minha mãe me abandonou aqui Não sei se for vingança a ele Ou não pôde me criar E eu vou sobrevivendo de migalhas e de trocados aqui Neste sinaleiro Ninguém me entende Ninguém me atende Ei moço, eu também sonho Sou um John Ninguém Eu sou um ninguém No filme Eu vi esta cena E eu vou sobrevivendo de migalhas e de trocados aqui Ei moço E essa minha história todo dia se repete É fome, frio e calor e muita solidão Amigos, eu não tenho amigos, só o Bob, ele é legal Mas ontem ele me bateu Porque eu não quis usar droga Ei moço O sinal vai se abrir Mas antes que abra Deixa eu lhe perguntar O senhor pode me ajudar Ei moço Baixe o vidro, moço Volte, moço Eu não terminei Eu não terminei Tá faltando amor Tá sobrando ódio Ei moço Ei moço Eu não terminei Eu não terminei O cabelo O menino de rua Eu moro na rua Eu moro na rua Ei moço Hoje eu chorei Ei moço, volte moço, vem me ajudar Moço, cadê você, vem me dar a mão Me der a mão Não adianta gritar que ele já foi e alguém me diz Oh Deus, eu sou tão pequeno pra entender tudo isso Será que existe alguém que possa me ajudar? Me ajudar, me ajudar Hoje eu descobri E sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha O que sobrou de mim E eu sei que o gol mar Outra vez fui eu Fiz o derrado Eu que era lindo E se perdeu Me ajuda outra vez, Senhor Me dá de volta o que era meu Me ajuda Me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Oh, 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 oh Não me deixe só Quero ser melhor que a ti Deus, hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deixa eu me derramar Deixa eu me derramar Deixa eu me derramar